Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a doutora Vandely Marchiori, ela que é nutricionista, fitoterapeuta, super expert e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, sabe tudo sobre alimentação e hoje ela fala sobre seu cérebro merece ser bem alimentado, preparem as perguntas, please, eu já tô pronta aqui para anotar tudo e mais um pouco, né, pra que a gente possa tá aí nessa tarde gostosa, maravilhosa de verão, né, 33 graus é primavera, mas tá parecendo verão, vou te falar que realmente a energia tá super forte e super especial nesse momento que a gente tá vivendo, então quero agradecer aí a todos vocês que estão chegando agora, a vocês que estão sempre com a gente, a Valdete, Cláudio Donfardoni, seja super bem-vindo, a Valma, o Ricardo Pastore, todos vocês aí que têm estado conosco, que essas energias possam nos trazer todas as forças de luz, paz, bem-aventurança, amor incondicional e que nós juntos realmente possamos estar aí criando uma nova perspectiva, né, através da alimentação, porque alimentação é tudo, né, então vamos aguardar a querida doutora Vanderli Marquiori entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde quentinha de primavera, verão aqui de São Paulo, né, já é realmente quase verão, então vamos aguardar aqui, eu não enxergo a Vanderli, mas ela deve estar chegando, certo? Então a gente vai esperar um pouquinho para que ela possa estar aí conosco, yes, vamos aceitar para que a gente possa estar conversando nesta tarde deliciosa de primavera, verão, momento de luz, paz, renovação, transformação e vamos lá, né, todos juntos na sintonia desse nosso músculo, yes, tá boa, querida? Isso já é, é você, desculpa o atraso, minha mãe está hospitalizada e eu dei uma corrida no hospital e me enrolei. Oh, God, sou sorte, eu não estou te vendo, mas como eu te conheço, está tudo bem, está tudo bem? A gente continua sem se ver, é só comigo ou outras pessoas também, você não vê? Não, com o Albano também, o Bueno também não me vê quando ele entra, tem umas coisas aí, tem uns perrengues de internet que a gente não entende muito, né, mas a gente chega lá. Oi, Ricardo, boa tarde. É, vocês estão vendo nós duas, né, Ricardo? Obrigada pelo feedback. É bom para a gente poder saber aí o que está acontecendo, né? Falar de cérebro, então, né? Vamos lá, falando de cérebro. Seu cérebro merece ser bem alimentado. Então, antigamente, a gente achava, a gente acreditava, enquanto eu estou falando com você, ainda estou arrumando cabelão. Porque a gente tem que dar roupagem, né, esse nosso cérebro, essa nossa caixa crâniana recheada. Mas eu acho que o mais importante disso é fazer essa caixa crâniana trabalhar. E trabalhar no potencial máximo. Claro. E até uns 15 anos, aproximadamente, a gente não acreditava na neuroplasticidade. Todo mundo entendia que a hora que um neurônio morria, ele não era reposto, ele não existia uma repovoação neuronal. Só que nos últimos anos, graças a Deus, a neurociência vem provando que a neuroplasticidade, ela já existe há muito tempo. E para que o neurônio se refaça... Dei uma cortada aqui porque entrou uma ligação, eu tive que tirar. Para que o neurônio faça o papel dele, ou seja, para que o nosso cérebro esteja bem afiado, ele precisa de matéria-prima. A nutrição é a matéria-prima de todas as nossas células, inclusive. Claro. O cérebro. Então, tem algumas coisas bem básicas, mas que a gente deve lembrar sempre. Hidratação é extremamente importante. Por que a hidratação é importante para o cérebro? Porque é ela que faz com que a circulação sanguínea cerebral seja adequada. Então, nós precisamos ter esse fato bem esclarecido. Uma outra coisa super importante. A gente tem aqui na lateral, até puxei, você não está vendo, mas eu estou mostrando, tá? Aqui debaixo da nossa orelha, quando você olha pela orelha externa, você sabe que tem as artérias aqui e a gente tem a carótida. A carótida é de extrema importância para a irrigação cerebral. Então, se eu quero ter uma saúde cerebral muito melhorada, eu preciso de carótidas mais desimpedidas. Por que eu estou usando o termo mais desimpedida? Porque, normalmente, quando as pessoas têm problemas de excesso de colesterol, do colesterol oxidado e inflamado, de diabetes, excesso de peso, obesidade mesmo, existe uma probabilidade grande dessa carótida ter placas de gordura, que a gente chama, tecnicamente, de placas de ateroma. E essas placas, elas vão fechando internamente a artéria e, uma vez que elas vão fechando a artéria, elas reduzem o fluxo sanguíneo. E está tudo bem. Enquanto a redução é pequena, está tudo certo. O problema é quando ela começa a tomar vulto e, com isso, as pessoas começam a ter esquecimentos. E não é só isso, não. Existe um outro problema dessa baixa irrigação, que é, e aconteceu com meu pai, alguns anos atrás, que é extremamente curioso e ruim, infelizmente o desfecho é ruim, que é a seguinte, se você já tem problema circulatório, tem deslipidemia, que é excesso de colesterol, vai levantar para pegar qualquer coisa num armário mais alto, virou a cabeça muito para trás, ou seja, quando você joga a cabeça muito para trás ou muito para um lado, você pode estar impedindo, naquele local específico, naquele local específico, a chegada de oxigênio. E aí a pessoa pode ter um evento que pode até ser similar a um acidente vascular. Então, esse é um fato que é muito fácil de ser prevenido, não é por isso que a gente precisa e deve fazer os nossos exames de colesterol com bastante frequência. Quando eu falo bastante frequência, é anual, é que tem gente que não faz nunca. E prevenir o colesterol alto, para a prevenção do colesterol alto e para a redução da inflamação dessas artérias, da carótida, inclusive, nós temos um alimento que é bom, bonito e barato, que é a aveia. Farelo de aveia. Aveia e farelo de aveia, eles são sensacionais para reduzir o colesterol sanguíneo. E isso já é provado há mais de duas décadas. Nós já temos muitas publicações. Quanto se coloca de farelo de aveia ou de aveia em floco para que isso aconteça? Hoje, eu até estava discutindo com uma outra nutricionista de manhã. Ela estava me mostrando um mapeamento até da aveia, porque eu fiz uma pergunta técnica para ela. E ela falou, não, nosso mapeamento é que as pessoas referem consumir, pelo menos 67% das pessoas referem consumir aveia quase todos os dias. Falei, ó, desculpa, o pessoal está otimista demais. Eles deram a resposta que você queria, queria e não o que é verdade. Porque eu no consultório, eu não consigo pegar de 10 pacientes, eu não consigo pegar dois que comem, que já entram e digam, ah, eu como aveia. Não é um fato. Até porque nós estamos dentro da nossa imagem, que aveia a gente come com banana, banana com aveia e leite em floco, ou banana com aveia e leite condensado. Não é assim, não. É aveia em tudo. Dá para a gente comer num batidão, num shake. Dá para colocar o farelo de aveia, ele parece muito com farinha de mandioca. Então, dá para a gente jogar sobre os feijões, sobre o grão de bico. É extremamente neutro, o sabor é extremamente neutro. Na hora de fazer um omelete, dá para colocar ali duas, três colheres, misturar uma colher por ovo. Ou seja, esta fibra que a gente tem na aveia, que é o farelo da aveia, que é a beta-glucana, a beta-glucana, ela age como se ela fosse um imã para o colesterol, ela se liga neste colesterol e ela rouba o colesterol e bota para fora do nosso corpo, através das nossas fezes. Legal. Ah, Wanderlei, o que isso tem a ver com o cérebro? Tem tudo a ver. Eu estou abaixando o colesterol, eu estou melhorando a parede intestinal, a gente já falou sobre a importância do intestino para a nossa saúde cerebral. Eu estou melhorando a microbiota intestinal, a microbiota é aquele conjunto de bichinhos que vive dentro da gente. Ainda bem, porque eu tenho uma pessoa que outro dia fez assim, ah, eu não comprei, eu não liberei entrada de bichos, eu falei, ah, liberou sim. Cada vez que você troca em qualquer pessoa, cada vez que você toca em qualquer local, você troca microbiota com essas pessoas, com esses animais. A gente está o tempo inteiro trocando de microbiota. Não é só num beijo, não é só num contato mais íntimo. A partir do momento que a gente cumprimenta dando as mãos, a gente já trocou microbiota com essa pessoa. Deu um beijo no rosto, a gente já trocou microbiota com essa pessoa. Ou seja, nós estamos interagindo o tempo inteirinho com bactérias benéficas e aquelas que não são tão benéficas assim, que ainda não acharam o caminho do bem. Por isso que é importante a gente melhorar essa microbiota com aveia, o farelo de aveia. Então, esse é o primeiro alimento assim premium. Só que, quando a gente fala de neurônio, é bom explicar como é que ele é composto. Porque a roupinha que o neurônio veste, ela é muito específica. O neurônio é uma célula, ele tem o seu centro, ele tem a organela, ele tem a mitocôndria, ele tem, enfim, tudo o que ele precisa para fazer a função dele. Externamente, a roupa dele é cheia de dendritos, que são fios bem fininhos. E é exatamente o encontro desses fios que é a transmissão do impulso nervoso, é a sinapse. E aí, essa que tecnicamente chama macroglia ou macróglia, depende de quem fala. Mas, tecnicamente, esses fiozinhos são compostos do quê? Eles são compostos de gordura, eles são compostos de ômega 3. Por isso que a gente precisa ter ômega 3 na nossa alimentação. Tá tudo bem se você não comer sardinha três vezes por semana, porque a gente também já falou disso aqui nas lives. Pra gente ter um go equivalente a um grama de ômega 3, todos os dias nós deveríamos consumir 380 gramas de sardinha enlatada, mais 40 gramas de semente de linhaça triturada, pelo menos três vezes por semana. Então, assim, não vai comer, porque também é impossível comer quase 400 gramas de sardinha, mas mesmo as pessoas que não são vegetarianas, é muito volume. É tranquilo fazer a suplementação e a complementação com sementes de linhaça, que aí fica muito mais fácil. A melhor maneira de usar essa semente de linhaça é deixar de molho. Deixa de molho em água fria durante uma noite inteira. E é primeiro que essa água fria já tem que estar filtrada e essa semente já deve estar lavada, porque a hora que você deixar de molho, ela vai soltar um coloide, que parece uma gelatina transparente. E esse coloide, ele é transformado internamente no nosso corpo, que é um ômega 3 de baixa disponibilidade, que é o ala, e ele é transformado para EPA. E aí ele vira uma forma mais ativa de ômega para nós. Ah, mas eu quero usar em cápsula. Está tudo certo. Em cápsula você tem de excelentes marcas, com preços também muito variados. E tem também ômega 3 de alga para vegetarianos e veganos. Só que o volume ainda é... O volume para chegar na dose de um grama ainda está em quatro, cinco comprimidos, mais ou menos. Muito bom. A Marta está perguntando qual alimento ajuda a evitar doenças degenerativas. Se for neurodegenerativa, é tudo que eu vou falar para vocês aqui hoje, Marta. Legal. Se for degenerativa no geral, é aquilo que a gente sempre vem falando, muita fruta, verdura e legume. É isso que mais impede a degeneração e envelhecimento celular. É o que mais impede a formação de uma substância chamada SASP. O SASP é um marcador de envelhecimento que a célula solta, ela libera, quando ela começa a envelhecer de verdade para depois ser descartada. Então, quanto menos SASPs a gente tiver no corpo, mais jovem a gente está, menos degeneração a gente tem. Mas pensando nesse, eu vou explorar só mais um pouquinho essa pergunta dela, que é a seguinte, talvez ela tenha pensado em doença de Alzheimer. E aí tem alguns estudos já bem antigos publicados com pasta de amendoim. Uma colher de sopa de pasta de amendoim todos os dias evita progressão de Alzheimer para aquelas pessoas que já têm uma predisposição ou que já deram start na doença. Então, uma colher de sopa de pasta de amendoim tem bastante vitamina E. Então, a vitamina E é uma das grandes responsáveis por isso. Mas não tem só vitamina E, não. Ela tem também tocotrienóis e tocoferóis. Ela tem a família inteirinha, quase, dos tocoferóis. E tocoferol, o alfa, o delta e o gama, os tocoferóis, eles são extremamente importantes na redução de risco de doença cativascular, principalmente, das degenerativas, principalmente o Alzheimer. Então, uma colher de sopa de pasta de amendoim todas as tardes ou todas as manhãs. Se comer de manhã, você vai emagrecer, porque dá tanta saciedade que a gente fica um tempão para voltar a comer. Legal. Isso é muito bom. Bom, a Angélica está perguntando se pode ser a farinha de linhaça. Pode, pode sim. Pode sim. Só que assim, para você consumir a farinha de linhaça, Angélica, você tem que comprar em pacote fechado a vácuo. Porque quando fecha a vácuo, você mantém o óleo fixo, o ômega, ali presente. Se você compra aberto, possivelmente ele pode perder uma parte do ômega por oxidação. Legal. Chá de sálvia também é bom? Chá de sálvia é bom. Chá de sálvia é bom para tudo, gente. Sálvia é uma planta sensacional. Então, ela melhora a hidratação e a lubrificação íntima das mulheres. Ela melhora a cognição. Só que assim, para isso acontecer, você vai ter que tomar bastante chá de sálvia. Mas vale a pena. Pelo todo, vale muito a pena. A Vilma pergunta, doutora, e quando o fígado rejeita o ômega 3? A gente pode ter duas leituras para isso, Vilma. A gente pode ter a primeira leitura, que é você já tem ômega 3 suficiente e está tudo bem. Então, eu não preciso me preocupar com isso, que normalmente não é o que acontece ou você está tendo uma reação adversa à cápsula do ômega. E se é esse o caso, se você apresenta uma reação adversa à cápsula do ômega, você precisa testar outras marcas ou outras apresentações. Apresentação é assim, a gente tem a maioria dos ômega são em cápsula, mas nós temos o ômega de criança, que ele é líquido para beber. De repente, você se adapta melhor a ele. A Denise, berinjela também é boa para baixar o colesterol? Não. Berinjela não baixa o colesterol. Na realidade, esse é um mito. A diferença é pequeníssima, então não tem como a gente afirmar isso. A Lucila e o açafrão da terra. Sensacional. O açafrão da terra é sempre sensacional, que é a cúrcuma longa. A cúrcuma longa, ela também é uma protetora, é uma neuroprotetora. Então, ela reduz a inflamação das células cerebrais e com isso nós temos melhora, inclusive de comportamento e de relação com a comida, porque existem algumas pessoas que têm uma relação transtornada com a comida. Aí as pessoas dizem assim, mas o que é uma relação transtornada? Pois é. Não é? Ela olha a comida e não quer comer? Não. A hora que ela começa a comer, ou ela para a comer efeito uma doida, ou ela separa todas as cebolas que ela quer ver, porque estamos falando de gente grande, tá? Não estamos falando de gente pequena que ainda não aprendeu a comer. Estamos falando de adulto. Mas vai separando tudo, como se fosse, enfim, como se a mamãe tivesse colocado ali de propósito, a pessoa vai separando. Ou ela não come nada, ela monta um prato lindo e ela não come a segunda folha, ela já diz que não aguenta mais e não come. Ou ela até come de tudo, mas depois provoca vômito, ou vai para a academia queimar, vai lá para o crossfit agora, vai lá para o crossfit, queimar aquela energia. Você não tem que queimar nada, aquela energia entrou, você sossegue seu facho e só volte à sua rotina, porque quando você volta à sua rotina, tudo fica mais tranquilo e você passa a ter um olhar diferente para o seu alimento. Mas como é transtornado, é muito presente e está cada vez mais. É isso mesmo. A Imar está dizendo que na Pax tem o melhor açafrão. Pois é, a doutora Wanderly que indicou lá. É o pessoal que ela conhece. O açafrão é muito bom mesmo, é excelente qualidade. É bem puro mesmo aquele. É o que eu uso. É o que a gente está usando aqui em casa também. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, continuando com o cérebro. Ah, pode falar, desculpa. Vai lá, cérebro. Então, continuando com o cérebro, um outro alimento que as pessoas não falam muito, mas que ele tem um poder bem bacana para melhorar a circulação como um todo, e por isso que ele é bem indicado para corredores, mas também para não corredores, é a beterraba. A beterraba, ela tem uma substância que libera bastante óxido nítrico, é um nitrato, e esse fato faz com que a oxigenação de todos os músculos e do cérebro seja extremamente melhor. Então, bater um suco com beterraba, água, limão, e curcuma longa, por exemplo, fica bem saboroso e ao mesmo tempo ele é extremamente funcional para o cérebro. Muito bom, muito bom. Ah, estou adorando. Já escrevi um monte aqui, muito bom. Aí, eu quero dar um beijo na minha super médica maravilhosa, a Rosana, que acabou de entrar. Ela é a melhor ginecologista do Vale do Ribeira e ela, sabe o que ela fez lá? Ela revolucionou São José dos Campos. Ela briga com todo mundo, porque a gente é dessas mesmo, para montar a casa de parto natural. Então, ela é conhecida como a médica do parto natural lá em São José dos Campos. Que legal. é muito funcional. Excelente. Parabéns. Adorei, adorei. Doutora Rosana Fontes. Rosana Fontes. Muito bom. Ela mesma. Muito bom. A gente podia convidar ela um dia para falar sobre saúde da mulher, sabia? Claro, quando você quiser. Quando você quiser. Ela é muito boa. Eu acho ótimo. Meus amigos estrangeiros, americanos, as meninas todas, tiveram filho dentro de casa, parto natural, chamando uma parteira, geralmente ou na banheira ou na cama. Eu tenho uma amiga que ela teve quatro filhos, todos nasceram na cama dela. Então, é outra energia, entendeu? É todo mundo espiritualista, vegetarianos, enfim, mas tem todo um contexto e, graças a Deus, nasceu tudo rápido, etc. Mas teve um preparo, né? E o parto natural é importante. Nos Estados Unidos, você sabe que eles não fazem cesariano. Eles induzem a criança nascer, a cesárea só é feita, em último caso, quando corre o risco de vida ou a mulher ou a criança. Todo mundo é, entre aspas, forçado a ter filho de parto natural. Enfim, é o natural de Deus, né? É que é o que é isso, né? Claro, claro. A Angélica está perguntando, beterraba crua? Beterraba crua, Angélica. Boa, bonita e barata também. Beterraba crua, você pega para um copo de suco, você corta um quarto de uma beterraba pequena para a média e pode bater ali com... Ou eu prefiro bater com limão que eu acho que o sabor é mais convergente e aí ele também reduz um pouco o índice glicêmico do suco. Mas eu gosto de bater limão com beterraba e a cúrcuma que fica bem legal. Isso é bom. O que é melhor? Suco de uva ou uva passa escura? Alucinado. Os dois são muito bons. Os dois são muito bons depende para quem. Você bebe enquanto você cobre de uva passa. Se você pega a caixinha de uva passa e fica mastigando sem prestar atenção nela, aí eu diria para você pegar um pouquinho de suco porque ele tem um volume já pré-definido. A gente faz um exercício muito importante no mindfulness para o comer, no comer intuitivo. A gente pede para a pessoa... Na realidade, a gente distribui algumas uvas passas, três ou quatro, um pacotinho com três ou quatro. Sempre é uma quantidade pequena. E antes de começar o exercício e explica que não é para colocar na boca até ser orientado. O que acontece? A maioria já põe umas duas na boca mesmo. Já vai desobedecendo o exercício. Porque eu nunca vi brasileiro como é desafiador. A gente está dando a instrução e ele já está fazendo o que ele nem sabe o passo a passo ainda. E é divertido porque os desfechos são bem inusitados às vezes. Mas, enfim, a proposta é que não bote na boca. E aí nós vamos fazendo todos os exercícios de relaxamento. Nós vamos fazendo os exercícios de respiração. Eu acho até que era uma boa a gente fazer na Pax um dia no mindfulness o comer com intuição e ciência. E aí num dado momento a gente fala assim coloque a uva passa dentro da sua boca mas não mastigue. Não quero que você mastigue. Eu quero que você perceba a textura. Eu quero que você sinta o aroma porque existe uma saída de aroma do alimento interna, né? Porque a gente tem a comunicação interna da garganta com o nariz. Então existe essa percepção olfativa. Então preste atenção em todos os detalhes e com isso o que acontece? A pessoa vai salivando e ela vai também hidratando aquela uva passa. E aí a textura muda. E esse exercício de mudança de textura é super interessante porque é exatamente o que a gente faz quando a gente cozinha o alimento. A gente muda a textura e a gente muda a disponibilidade de nutrientes. E aí quando você come com muita calma porque isso obviamente te traz uma calma imensa para consumir você percebe que você pode comer bem menos porque o seu mecanismo de saciedade e de saciação já estão ambos já estão ativados. Muito bom. Havia uma pergunta então a respiração nos exercícios de yoga também é bom para o cérebro? Sem dúvida. Super bom para o cérebro. A oxigenação cerebral é extremamente importante. Esse suco de uva ou a pasta que a gente acabou de falar também é bastante importante. E é bastante importante porque nós temos polifenóis que são aqueles compostos que deixam a uva e o suco vermelho escuro que eles são antioxidantes e como grandes antioxidantes que são eles acabam evitando o envelhecimento dos nossos neurônios. Não dá para ter cabeça de velho gente. A gente tem que estar sempre atualizado. Não dá mesmo que você envelheça na sua carteira de motorista no seu registro de geral não pode envelhecer nem o corpo nem o espírito e muito menos o brilhantismo e a vontade de evoluir. Isso aí tem que estar sempre muito jovem. Concordo. Concordo. Concordo perfeitamente. Muito bom. A doutora Rosana topou fazer a live aí. Vamos combinar uma hora para a gente estar conversando. Então vamos lá. Então vamos lá. Dando sequência. Pode ir falando o que vocês sentiram. Eu não tenho nenhuma pergunta. Bom, na realidade como eu já falei várias vezes eu como nozes para o cérebro porque o nozes tem o formato do cérebro. Aprendi com o Sanger Meio. Eu como logo cedo no café da manhã eu não como pão. Eu como frutas secas e fruta. Então você faz uma combinação que é perfeita. A fruta seca ela é na realidade essas castanhas elas são riquíssimas em vitamina E elas são riquíssimas em outros ácidos graxos que são outros tipos de gordura que realmente são necessários para fazer essa bainha do neurônio. Então esse é um dos pontos. Você já dá esse primeiro alimento e como a gordura ela tem uma velocidade de digestão extremamente mais lenta do que a fruta ela modula o índice glicêmico da fruta que é mais alto e está tudo bem porque aí equilibra aí super equilibra e qual é o problema de dar a fruta sem a castanha? Se você vai ter atividade logo depois não tem problema algum você vai lá e gasta esse açúcar que está ali sendo liberado. Agora se você só come os alimentos ricos em carboidratos sem proteína ou sem gorduras você pode acumular triglicérides porque eles não foram usados naquele momento. Tá. Entendi. Até que Marx a pasta de amendoim pode se colocar na vitamina de banana com linhaça e aveia e leite e tomar pela manhã? Super pode. Você vai ficar sem comer até umas duas horas da tarde mas pode sim. É legal vai dar muita saciedade porque ela está colocando em massa que é fibra e gordura ela está colocando a pasta de amendoim que é vitamina E proteína e gordura ela está colocando banana e está colocando leite primeiro que vai ficar delicioso você já está me dando ideia para eu fazer meu batidão todo dia de manhã agora eu estou fazendo batidão eu estou me recuperando eu fiz uma cirurgia na sexta-feira e eu estou me recuperando e aí eu começo e aí eu coloco a proteína coloco uma série de coisas a de amanhã vai ser essa Que bom Que bom Qual a quantidade de fruta seca a Marta quer saber? É individual as quantidades são individuais mas eu vou te dizer que genericamente seja somente a palma da sua mão você vai pegar um punhado e um punhado já está de bom tamanho o importante é você mastigar bem cada uma delas Claro Alucimar o uso de pasta de amendoim não traz problemas peraí que esfumiu aqui não traz problema com relação à presença de afloxinas o controle de qualidade é confiável? O controle de qualidade das grandes empresas é extremamente confiável o Brasil já saiu do mapa de contaminação por aflatoxina há uns 15 anos aproximadamente a Associação Brasileira da Indústria do Amendoim Cacau e Balas fez um trabalho extremamente sério em relação a isso então você pode confiar naquelas marcas que tem um selinho que chama é um selinho verde na Paçoquita tem que todo mundo conhece a Paçoquita é um selinho que tem escrito Fundação Pro Amendoim a Fundação Pro Amendoim é composta de agrônomos e eles eles acompanham desde o momento da plantação da semente até o produto pronto para garantir que ele está próprio para consumo e exemplo de aflatoxina hoje nós temos muito mais fungos nas outras castanhas na castanha do Pará na amêndoa na castanha do Caju essas castanhas elas têm hoje muito mais fungo do que o amendoim que está sendo controlado por uma entidade de controle de qualidade mesmo Alice Nete como a castanha do Pará a uva passa eu como castanha do Pará uva passa e ameixa preta muito bom a Lilian eu tenho ácido úrico e não posso nenhuma castanha é verdade? você não pode usar amendoins não são as castanhas você não pode usar amendoins e não pode muito feijão um pouco de castanha você pode mas eu estou falando isso meio de doida porque eu teria que ver quanto que é esse seu ácido úrico mas o ácido úrico ele está ligado diretamente aos feijões e o amendoim é um tipo de feijão aos feijões a cerveja e a carne vermelha então olha aí nessa tria de o que você mais consome ou o quanto você não consome de água também para fazer a limpeza de todos os seus canais de de metabolismo tá legal ela escreveu que é baixo o ácido úrico dela graças a Deus tá então ótimo pode comer é eu também acho muito bom a Denise está lá em Canadá obrigada querida despertar espiritual entrando aí com a gente muito bom né internet eu tô atendendo uma pessoa do Canadá eu tô atendendo uma é eu tô atendendo uma moça que mora no Canadá já há vários anos e tá sendo uma aventura porque a gente tá descobrindo exames que ela pode comprar lá que tem uma legislação diferente e cuidando da saúde dela corretivamente até porque a saúde lá o cuidado de saúde lá não é tão completo quanto é aqui no Brasil é isso é importante você falar porque as pessoas têm uma má impressão em relação ao SUS o nosso sistema aqui de saúde e na realidade é um dos melhores do mundo os Estados Unidos principalmente eles não têm auxílio pra quem fica doente tem que pagar o plano de saúde na hora e é uma coisa maluca então realmente que legal eu fiquei feliz você tá atendendo alguém no Canadá isso é muito bom eu atendo eu tô atendendo essa semana especificamente eu tô atendendo duas pessoas do Canadá e um bebê no Catar olha uma médica daqui do Brasil me indicou pra uma família de brasileiros do Catar esse bebê hoje ele me deu muita alegria porque a gente tava numa luta grande é um bebê de sete meses e com uma dificuldade alimentar bem severa e hoje ele conseguiu se alimentar sem dor sem enfim ele conseguiu se alimentar então ele se alimentou e ele nutriu minha alma e meu coração esse é ótimo mas voltando aí ao SUS eu acho que é importante as pessoas entenderem tá rodando na internet essa semana especificamente em alguns sites uma conta de uma pessoa que foi fazer uma trilha num acho que no Alabama um estado americano foi fazer uma trilha foi picada por uma cobra e obviamente foi socorrida sim e a conta da picada de cobra do atendimento da picada de cobra e aplicação do soro antiofídico ela ela foi simplesmente de 153 mil dólares por causa da remoção e aplicação então assim pra gente você vai no instituto do butantão você vai em qualquer posto de saúde agora não é mais posto de saúde agora é unidade básica de saúde você vai lá e recebe o soro antiofídico gratuitamente sim e e quando é fora obviamente você vai pagar tudo que todos os custos envolvidos nós pagamos nós pagamos através do recolhimento dos nossos impostos sim mas o Brasil não é que devolve isso né exatamente mas imagina gente que coisa maluca né os valores normalmente são exorbitantes por isso quando eu mandei lá sozinha eu sempre cuidei muito da minha alimentação porque não podia me dar o luxo de precisar desse tipo de serviço né realmente é por isso que tem tanta clínica clandestina também né Carmen a gente sabe que lá na América tem muita clínica clandestina não tem sim tem muita clínica clandestina para atender exatamente as pessoas que não podem arcar com os custos hospitalares e obviamente quando é clandestino você não sabe se é médico ou se não é médico você não tem garantia de nada né você a garantia como a gente brinca aqui a garantia é só e jo é bem isso né é é é claro sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma tem que confiar mesmo né tem que confiar eu não entendo muito essa coisa de remédio dessas coisas todas graças a Deus né outro dia semana passada um enfermeiro do meu pai me pediu um de piruna eu falei pra ele o que que é isso no meu quarto eu só tenho aquele rescue lá o floral de bar aí eu andei pra ele eu falei ó você tem que ver na cantinha de remédio do meu pai não adianta você vir pedir pra mim porque eu não tenho a mínima ideia do que seja né e eu graças a Deus através da alimentação eu tenho tentado me manter ao longo desses anos né e alimentação é muito importante e eu fico feliz que hoje em dia tem muito mais diálogo comunicação e a medicina entre aspas convencional tá aceitando mais né caminhar junto com a medicina holística e com mais informação a nível de prevenção né e eu fico feliz que você junto com a Aages que é uma empresa maravilhosa de fitoterápicos e são nutracêuticos que te ajudam na longevidade na reestruturação do teu corpo biológico eu tô tomando eu amo realmente eu sinto uma diferença incrível então investindo em prolongar a vida com saúde e não remediar depois que ficou alguma coisa não certa por má informação por intoxicação de comida errada e essas coisas todas né a gente tá num momento bem feliz assim a nível mundial você não acha de escolha não e você sabe o que acontece lá a gente trabalha só com plantas do bioma amazônico pois é então essas plantas elas já tem elas já são mais adequadas ao nosso biótipo ou seja a gente já tem uma ressonância similar é muito diferente de eu ter que fazer a padronização não a padronização mas a adequação com outras plantas de regiões mais frias por exemplo então trabalhar com o nosso bioma é muito melhor é muito mais fácil e o nosso corpo está mais pronto pra reagir beneficamente em equilíbrio eu acho que esse é um ponto muito bom e lembrando de sistemas de saúde eu já atendi bastante gente na Dinamarca e agora até uma família voltou lá e lá é extremamente curioso porque o Estado provê tudo eles pagam absolutamente tudo e uma das coisas que a gente tinha de desconforto era assim eu vou explicar rapidamente a história pra que as pessoas entendam se o bebê está com febre uma das vezes que eu atendi o bebê estava com uma super febre a mãe liga pra um número tipo 190 ela liga pra aquele número e diz eu sou mãe do Zé Otávio o Zé Otávio tem 10 meses aí eles pegam o número do Social Security ok já localizamos Eduardo o Zé aí ele está com febre de 38 graus aí a orientação pra ela foi a seguinte a senhora tira o máximo de roupa possível dele deixe de fralda uma camisetinha em meia hora a senhora dá um banho em temperatura morna para fria e nós voltamos a falar em 45 minutos ligaram pra ela pra ela medir novamente a temperatura temperatura não baixou aí a pessoa diz assim bom a temperatura não baixou vai precisar de consulta a senhora se dirija ao endereço X ela não pode ir pra onde ela quer e nem pra onde é mais perto ela vai para o endereço onde tem uma pessoa que já está com acesso ao prontuário do bebê do Zé Otávio e que vai olhá-lo já sabendo que os primeiros cuidados foram feitos e não foram suficientes claro aí precisava nesse caso eu precisava que ela desse um leite especial pra essa criança ele é extremamente hidrolisado aqui no Brasil ele está custando duzentos e duzentos e quinze reais cada lata e eu falei pra ela vai ser tranquilo pra você aí porque esse é listidão você não vai nem gastar isso ela falou não você não está entendendo o médico daqui não prescreveu eu não vou receber eu falei então eu falei assim então eu vou procurar o link da Amazon e você compra pela Amazon ela falou Vã não entra nada de suplemento ou medicamento na fronteira porque tudo que eu preciso está aqui se o médico daqui julga que não é necessário eu não tenho por que ter aquilo me abriu tanto a cabeça porque a gente brasileira tem a síndrome de eu me trato eu me cuido e eu sou meu médico cara é sensacional se o médico não te prescreveu se a pessoa de saúde não te prescreveu um remédio não é pra ir tomar é claro porque senão a gente coloca a nossa saúde em risco mesmo é claro é bem isso aí Marta perguntando se é bom comer abacate avocado excelente o abacate ele tem um conjunto de gorduras insaturadas muito legais mas não é só isso ele tem duas substâncias dois outros fitoquímicos que é o campiferol e o estigmasterol a três e o betacitosterol esses três eles previnem a neurodegeneração então pra Marta que também está aí na busca de evitar neurodegeneração eles previnem previnem a neurodegeneração e além disso eles também previnem câncer de útero mama e próstata então dá-lhe abacate só não coloca leite condensado e açúcar nele sabe uma maneira que é deliciosa é fazer o toste de abacate fazer o toste de abacate é cortar em fatia ou picar coloca numa torrada feita em torrada de frigideira e tempera só com sal limão e pimenta ele já fica muito gostoso muito bom muito bom adoro abacate eu como com frequência muito bom e vamos lá é não e dá pra sentir né aquele bem-estar no corpo não sei te explicar não sei se você sente tem alimentos que caem super bem né por exemplo abacate pra mim é um deles e não é algo que eu comia antigamente é alguma coisa que eu comecei há uns quatro anos só o meu corpo pediu até não foi nem indicação de nada nem de ninguém porque eu vou muito nisso né mas é claro eu consulto médico uma vez por ano faço exame de sangue essa coisa toda pra ver como é que tá a história por dentro né porque por fora eu tô enxergando agora por dentro a gente não sabe o que que tá detonado mas ainda mais aqui no Brasil que nós temos uma variedade grande de legumes e frutas né é muito bom a gente ter essa qualidade e hoje mais acessíveis né sim sim mais acessíveis e dentro também daquela história né vamos tentar plantar pelo menos um vasinho de tomatinho em casa pra gente ter sempre mais alguma coisa ó a Mariana Riscala que é uma pessoa que a gente tá preparando aí um evento especial pra vida dela ela tá dizendo que ela gosta do avocado do abacate com ovo mexido isso aí pode jantar viu Mariana porque a gente tá mexendo no jantar dela esse abacate com ovo mexido pode ir ao jantar que tá tudo certo olha que legal a Valdete também come um avocado por dia a Valdete viaja com a gente participa da Pax há muitos anos beijo Valdete pra você pro Valmir seu marido pra Ana todo mundo que bom que bom a Marta tá falando uma coisa que eu já ia falar dá pra fazer abacate em mousse né fica aquele mousse falso que é delicioso aí coloca o abacate cacau em pó e também coloca alguma coisa pouca pra adoçar mas vale a pena claro isso é muito muito bom eu fico feliz o barulho do interfone é aqui não vai parar eu tô procurando o que que tá acontecendo eu tô olhando eu falei gente será que porque hoje apareceu um monte de gente aqui em casa né e vieram fazer uma matéria a TV Cultura com meu pai que ele deu aula no liceu de artes e ofícios e vai fazer 150 anos em dezembro então tô fazendo um documentário com todo mundo etc e tal e tinha um monte de gente né eu falei será que algum deles deixou o telefone que eu tô ouvindo aí o barulho mas tudo bem ó tem 10 minutos querida o tempo é seu tá então vamos ver ó primeiro Sônia dói muitas saudades viu eu tô vendo teus netos crescerem lindos lindos como a avó a Cíntia Papa Cíntia Papa saudades de você também ela tem manjericão alecrim salsinha cebolinha coentro coentro precisamos falar de coentro coentro eu já falo já e a Angélia que sempre participa já virou minha amiga o avocado e abacate a mesma coisa eles são da mesma família botânica eles são primos irmãos ele é gorduroso sim mas é uma gordura benéfica eu acho que você perdeu quando eu falei é uma gordura benéfica tá então ele é muito bem-vindo para o fígado também tá por que que a gente precisa falar de coentro se o nosso assunto é cérebro a gente precisa falar de coentro porque ele é um destoxificante celular e aí quando a gente usa tintura de coentro ou come coentro que aliás fica delicioso o abacate com tomate cebola e coentro muito coentro que dá um friscor nós estamos melhorando melhorando a destoxificação hepática e aí com isso nós melhoramos o aporte de energia limpa para o nosso cérebro se você não sabe se você é da turma que gosta de coentro ou não vai descobrir vai descobrir ele tem um sabor muito único ou as pessoas amam ou elas odeiam inclusive não e sabe o que acontece esse ódio agora tem uma justificativa genética descobriram descobriram um gem ligado ao horror a coentro que algumas pessoas tem eu tenho uma amiga que ela não gosta de jeito algum ela faz assim o meu problema é genético tá certo não gosta não gosta mas pra quem brigaram comigo falaram que era bom para longevidade antioxidante não sei mais o que e não tem pó de coentro sem a gente sentir o cheiro não tem a cápsula tem alguma coisa não tem que pôr o coentro não não tem as gotinhas tem tintura de coentro tintura de coentro funciona e quantas gotinhas coentro pode tomar 20 gotas tranquilamente põe um pouquinho de água a tintura a gente sempre põe um pouquinho de água 20 gotas de tintura de coentro ou toda noite ou toda manhã eu prefiro de manhã o coentro bastante 20 gotas tá bom tentarei começa com 10 que já tá começa com 10 que já tá ótimo tá ó 7 minutos deixa eu ver aqui não sei se tem mais pergunta amo o coentro como até o talo a Valdete muito boa gosto de salsinha perfeito salsinha é uma das grandes fontes de vitamina C e a salsinha é bastante diurética então vale a pena também tá então agora parece que o queridinho é o orégano né que um monte de gente tá falando de orégano não é isso de novo né porque ele tá voltando na moda 12 anos atrás fora a pizza o orégano eu sempre associei com pizza mas não né eu tinha um paciente que faleceu recentemente e eu pedi pra ele usar o chá de orégano durante um mês e ele disse que ele parou de comprar pizza porque realmente ele a sensação dele é que ele tava bebendo um chá de pizza e foi curiosíssimo porque eu não né quando eu prescrevi esse chá de orégano eu não tava pensando obviamente nisso a gente tinha uma um problema pra ser tratado que era a uretra dele deu super certo na época porque o ele limpa a uretra e ele limpa também ele limpa na realidade todas as vias urinárias além dele limpar as vias urinárias ele é um super antioxidante e por último não só por último porque ele tem vários papéis mas o óleo de orégano ele é excelente pra tratar candidíase e infecção urinária de repetição então dá super certo legal assim que você pode no feijão e na carne ou coentro pode sim manda bala legal muito bom é pra quem perguntou fica gravado sim todas as nossas mídias você vai assistir aqui no IGTV e também você pode ver no canal do YouTube da Pax Fraternidade Pax Universal ou no nosso Face aí Marta tá falando o orégano tá muito diferente por quê? porque talvez você esteja comprando orégano brasileiro e até muito pouco tempo atrás a gente só comprava orégano chileno então você deve tá estranhando existe uma diferenciação existe uma diferenciação botânica mais mais leve eu acho que é isso é de repente a gente muda a marca né tem a ver porque tem a ver o solo tem todo um contexto né é isso mesmo olha que legal olha o que a Cris falou conheci o hormônio aqui através da live e a médica orientou fazer olha que legal muito bom muito bom muito bom olha você não quer deixar aí o seu contato querida doutora Wanderly Marquiori pode me chamar pelo direct eu tô olhando direct direto mas podem me chamar pra tirar dúvidas porque eu já tenho eu já tenho vários amigos aqui da live que um dia eu acho que eu vou encontrar ao vivo legal eu tenho certeza que eu vou encontrar ao vivo várias pessoas muito bom mas pode me chamar porque a gente conversa eu oriento lá o que eu posso eu oriento é isso é importante isso é importante muito legal querida três minutos e meio você quer deixar folha de louro e açafrão o chá emagrece e desincha Tec Marte será? então Tec é assim ó emagrecer você só vai emagrecer se você fizer o conjunto geral né se você fizer o conjunto geral aí você emagrece não dá pra tomar esse chá e comer uma porção de torresmo como eu amo por exemplo e achar que vai emagrecer porque aí não dá mas se você estiver fazendo alimentação adequada exercício físico ou higiene de sono você vai emagrecer sim porque ele ajuda então não dá pra ser muito bom Rosana que foi minha aluna que saudades no pós da minha cabeça que chique muito bom eu comecei a dar aula quando eu voltei dos Estados Unidos eu dei aula nessa pós pras três primeiras turmas e aí peguei gosto pela coisa mas você é uma excelente profissional a minha irmã entrou aí beijo querida então vamos lá três minutos pra sua mensagem final a minha mensagem final ela é um pouco mais profunda talvez hoje tá porque pra mim tá profundo a minha mãe tem 90 anos e ela acabou de sofrer uma cirurgia simples e ela tá muito bem acabei de receber enquanto a gente tava falando acabei de receber a notícia de que ela tá no quarto sonolenta porque que ela é profunda se deu tudo certo eu sou muito grata a Deus eu tinha certeza que ia dar certo mas só deu certo pra ela com 89 anos e meio hoje porque ela tem uma filha chata que pega no pé dela o tempo inteiro e que suplementa ela de tudo que ela não não conseguiu consumir ao longo do aprender a consumir ao longo da vida a gente vem de uma família de italianada italianada teve um dia que eu cheguei na casa dela pra almoçar de surpresa era peixe frito peixe empanado frito e até o brócolis estava empanado e frito eu perguntei mãe, não é possível o brócolis tá empanado e ela falou experimenta que é uma delícia então dentro deste cenário eu tive que trabalhar com todas as possibilidades de suplementação pra que ela ficasse bem então a minha mensagem profunda é a seguinte cuidem-se pra vocês usarem menos suplementos usem muito mais alimentos comam variadamente com cores sabores e texturas é exatamente isso que garante a melhora do seu cérebro das suas células e da sua vida essa é a minha mensagem de hoje obrigada querida beijo grande manda ali gratidão namaste família beijo a todos tchau 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 tchau